E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal No Brasil Games, o canal do maior nobre brasileiro. Estamos com mais um vídeo do Monster Hunter Sunbreak e dessa vez eu irei mostrar como pegar a coroa grande do Cuxala da Hora erguido. Para isso eu entrei na missão Cuxala da Hora erguido, que é justamente a missão onde você encontra ele no modo história. Já peguei o esquilinho branco para atrair a atenção dele e o nosso objetivo é levá-lo até a área 3, onde tem essa parte da água aqui bem grande. Coloque ele para dormir no mesmo local que eu coloquei, porque fica os peixinhos passando ali de fundo e se encostar nele, vai acordá-lo. Primeira megabomba bem aqui no ombro. Note a altura do ombro dele para o topo da megabomba e do lado direito da megabomba, bem no topo, ali na borda de metal, você enxerga uma parte mais rosadinha. Está vendo ali na parte do ombro dele? Está bem do lado. Você pode ver que uma parte ainda fica acima da megabomba, então preste atenção nessa parte. Aqui, atrás do pescoço dele, você pode ver que tem uma linha passando na cabeça dele e ela fica exatamente nessa borda de metal que está no meio da megabomba. Está vendo? Se estiver exatamente como no vídeo, é coroa grande. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço para vocês. Falou e até a próxima!